Não conseguiu pagar a fatura do seu cartão de crédito ou porque você teve um descontrole, perdeu o emprego ou mesmo teve um imprevisto e apertou, assiste o vídeo até o final que eu vou te contar como solicitar o cancelamento do cartão mesmo tendo dívidas em aberto nele. Geralmente, quando a gente possui dívidas em aberto no cartão de crédito, na hora de solicitar o cancelamento, é possível que a gente encontre alguma burocracia porque as administradoras não gostam muito de fazer esse procedimento quando tem parcelas a serem cobradas na fatura do cartão ou mesmo dívidas em atraso. Mas saiba que é possível sim tentar essa solicitação. Segundo a Associação Proteste, as administradoras de cartão fazem a suspensão do uso dele até que as dívidas sejam quitadas. Agora, se você optar pelo cancelamento do plástico, saiba que as dívidas ou até parcelas futuras podem ser antecipadas e cobradas em uma única vez. Se você está com dificuldade de pagar as faturas do seu cartão de crédito, existem duas opções para tentar minimizar aí a dívida. A primeira delas é o bloqueio temporário para fazer a quitação de tudo aquilo que você está devendo e depois que tudo for resolvido, você pode solicitar o desbloqueio. E o cancelamento, que é uma ação definitiva e aí sim, caso exista pendências, elas podem ser cobradas em uma única vez, como eu falei anteriormente. Para solicitar tanto o bloqueio temporário quanto o cancelamento, é importante que você entre em contato direto com a administradora do cartão, pelas centrais de atendimento, por telefone, pessoalmente ou por carta registrada. E sempre que tiver contato com ela, anote o protocolo para garantir que você tenha como confirmar a solicitação ali do cancelamento ou do bloqueio. Um ponto importante, toda vez que você for fazer esse tipo de solicitação, você vai ouvir a possibilidade de uma negociação ou uma renegociação daquilo que está pendente. Se você não concordar com as taxas que são cobradas, você pode informar a administradora e tentar renegociá-las. E aí você me pergunta qual é a vantagem de cancelar um cartão de crédito mesmo tendo dívidas abertas nele. Bom, vamos supor que você tenha passado por algumas das situações que eu citei lá no começo e está difícil para você fazer a quitação da sua fatura. Então, se você pagou o valor mínimo ou um valor que não seja o total da fatura, você sabe que esse valor pendente, ele vai ser acrescido de juros e multa. E isso vai virando uma bola de neve mês a mês se você não conseguir fazer a quitação total. Quando você cancela o cartão de crédito, essas taxas e multas param de ser cobradas e começa a incidir sobre o valor que está pendente apenas os juros de mora, que é 1% ao mês. O ideal é você quitar o valor total daquilo que está pendente no seu cartão de crédito. Mas, se você não conseguir fazer isso, não tem problema. Negocie junto à administradora até chegar a uma parcela que vai caber no seu bolso sem comprometer o seu orçamento. Dessa forma, você vai conseguir arcar com o compromisso que você acaba de assumir. Se você não conseguir fazer isso sem a necessidade de solicitar uma outra linha de crédito, avalie as condições de um empréstimo pessoal, por exemplo. Sempre analise o custo efetivo total e o valor dos juros que é cobrado nesse valor, nesse empréstimo, e veja se eles são menores do que a multa e as taxas que são cobradas por essa dívida pendente no cartão de crédito. Essa é a melhor forma de você resolver tudo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Com certeza eles vão te agradecer. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho